a espiral vamos lá partiu meu deus esse cara é muito ruim tamo junto tamo junto Vinicius sai fora Didi ah tu vai com o carrinho entornado ah não é tu não é o DR Viper carrinho de piada um caralho nossa ruim pra caramba meu deus eu não consigo iniciar sai fora Didi sai você moleque vixi já to vendo a treta aqui sai fora eita ah tá na volta vai ter que ir em algum lugar ai caralho pra onde que eu to indo meu deus do céu cara onde que eu fui mano caralho eu sou muito burro tamo junto Didi agora é sua vez seu trouxão pode vir parceiro que eu acho que você espita sempre no final que eu to ligado droga droga puta que pariu ah mano é sacanagem velho ai desvira cara pelo amor de deus tamo junto como é que pula ali velho não é pra pular ali velho é sim tem uma coisa pra pular é pra pular ali mesmo que merda hein velho 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 what the fuck ué ué nossa vou por primeira pessoa na moral pelo amor deus que treta caraca que treta alguém já passou mano como é que voou ali naquele checkpoint ali não sei velho também não to cedo não ué passa nesse bagulho azul aqui carai meu deus até em primeira pessoa impossível ah mas eu passei aqui ó acabei de passar é ali mesmo? é você tem que ir pelo pelo azul da esquerda ai ele vai jogar ele joga no azul da esquerda depois da direita e ai você pega o checkpoint que? vai no azul da esquerda começa pela pista da esquerda e ai ele vai tipo fazer um x com você pra depois jogar você lá no checkpoint entendeu? ah sei lá mano eu fiz pela esquerda e foi então sei lá só to falando ah não vou conseguir de qualquer maneira já é um alright e eu já não consigo ah para de chorar vai gelo não é alright isso aqui é loop cara ah eu nunca consigo isso tipo ah mano na moral pelo amor de deus opa consegui hein eu acho que vou conseguir ah eu vou ah mano você colocou quantas voltas? também terminei no finalzão explodi ali ó caramba cara quantas voltas tem aqui? 3 voltas 2 puta que pariu meu deus e cara mano esse loop é muito mal feito cara ah para na moral ó vou passar de primeiro ó pô tu sai do loop e não cai na parada pô ih começou o chororô ah véi é muito feio e ah ih não passei de primeiro tá tá ué como é que perai como é que você ta no segundo loop se você não for no primeiro ainda olha olha só consegui pegar agora mano ué eu já passei eu já dei uma volta já botou uma volta na frente de vocês aí ó passei de novo cara só consegui passar pelo loop agora caramba muito zero caralho eu pulei muito alto não peguei o checkpoint que bosta ah é mesmo? sério mesmo? aconteceu isso comigo 3 vezes só você pulou muito alto eu também você tinha pulado muito baixo mano caralho que merda hein ó o maluco até saiu da corrida lá hahaha chora não parceiro cara ramelão lixo level 50 não sabe fazer uma corridinha dessa pelo meu deus bora 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 que dá para a gente ganhar ainda hein ixi agora foi muito devagar pô a gente vai ficar preso lá e eu vou ganhar ainda hein e eu que vou ganhar ai oi vini já ta passando pela segunda volta é isso? já já dei a segunda pô vini já deu ah é muito mal feito isso cara choro choro cara cala a boca mas você é mal feito choro é livre choro é livre choro é livre bora consigo passar já vini não sei vou te ver agora ai vai 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 ai não filha da puta não relaxa que eu to chegando ai relaxa que eu to chegando cara na moral essa relaxa que é nois relaxa que é nois essa eu errei porque eu fui muito pro lado velho puta que merda viu pista do capeta mano eu fui parar debaixo da pista como isso é possível velho vai 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 agora vai agora vai agora foi vai não vai não puta que pariu foi ainda foi pro mortal moleque você é louco foi linda ai caramba cheio de pedra foi linda foi linda não ah caramba cheio de botar e ai digi espera aí não passou nenhuma vez digi eu já passou já eu to na segunda volta pô é porque agora eu entrei erradão agora não não de novo entrei errado caramba eu vou chegar no já e vai aparecer vinicius está duas das voltas na sua frente não saí muito agora oh digi mas como é que tu chega ali tão rápido tem um checkpoint ali checkpoint onde? checkpoint na rampa ah tá doido molecão? monte na rampa ih cara esqueci um checkpoint ali que mede hein bolidinho 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 mandou vir pra cá por que então? ô carro desgraçado pega 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 ah mano ah vou passar agora de primeira de primeira vamos lá neném de primeira vai faz o papai de primeira vai ai iiiiit's time merda caramba pelo amor de deus cara e pra onde que eu to indo no brasil ai passei longe pra caramba do checkpoint to em cima da casa meu deus impossível cara eu não gosto dessas fases vocês gostam de fases assim que eu sofrendo tanto pra passar cara ele é muito chorão olhar Przyno meu deus do céu relaxa gente cê vai tomar início daqui a pouco cara você também tá sofrendo vai 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 ... ta de puta agora vai hein agora é certeira agora oh mano na moral cara quem gosto ta essa aqui meu deus do céu passou passou opa agora vai hein agora vai hein Ah, o cara não chegou nem perto do checkpoint. Passei. Ai, passei não. Puta. Merda, hein. Caraca, velho. Era só um pouquinho pro lado, meu. Um pouquinho pro lado. É, exatamente. A raiva é que eu tô passando toda hora. Bora, carrinho. Agora você vai, agora você vai ser o campeão dos campeões. Pô, velho, só falta uma... Oh, só falta essa, velho. Só falta essa. Tá rodando toda hora, velho. Toda hora que ele tá no final do loop, ele tá rodando. Oh, gastou o pneu? Foi isso? Tô ficando puto já, hein. Caramba. Passei. Aê! Porra! Porra, 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 porra. Vai, 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 vai. Poxa, é verdade. Não é pra esquerda, não, mano. É pra direita. O Didi mentiu, filha da puta. Esse pô pra falar merda nem fala, eu sou viado. É, eu fico tentando jogar pra esquerda. Você falou que era pra jogar pra esquerda, não, pô. Tem que jogar pra direita. Pra esquerda no sentido que você tá pulando, pô. Não, é pra direita. Não, no Jaxi que você pode botar pra direita, mas é a esquerda do carro. Ah, foda-se. Eu joguei pra direita e passei, mano. Aí, qual que é a direita sua, qual que é a direita minha, foda-se. Ah, cara, mas também você não tá jogando, pô. Você também é bitolado, alienado também. Tô jogando, velho. Viu que não tá com certo? É até outras partes, pô. Ah... Eu falhei que não tá com certo. Tantantant... Tch, tch, tch... Tantantant... Tch, tch... 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 Tch, tch...